Não sei qual é o problema, se eu nasci bonita Nem quero saber que chute faz minha inimiga Mas fique meu iPhone, me olha e desbloqueia Me trocou no baile Me olha e me respeita Passo a passo e não me rela E passa bora Toda a puta online Me trombou no baile Me olha e me respeita Então me olha e me respeita Me olha e me respeita Me trombou no baile Me olha e me respeita, então me olha e me respeita Me olha e me respeita porra, me trocou no baile Me olha e me respeita, não passa a passe, não me rela e passa a passe, não É o Gui Max, pega a visão hein, olha ele aí hein, olha ele aí hein Tó Gui Max, que manda na favela Tó Gui Max, que manda na favela Tó Gui Max, que manda na favela Não sei qual é o problema, se eu nasci bonita Nem quero saber se isso te faz minha inimiga Faz pique meu iPhone, me olha e desbloqueia Me trombou no baile? Me olha e me respeita Então me olha e me respeita Me olha e me respeita, porra Me trombou no baile? Me olha e me respeita Então me olha e me respeita Me olha e me respeita, porra Me trombou no baile? Me olha e me respeita Então passa, passa e não me rela Passa, passa e não me rela Me trombou no baile? Me olha e me respeita, então me olha e me respeita, me olha e me respeita, porra Me trombou no baile? Me olha e me respeita, passa, passa e não me rela e passa, passa e não